E tem problema, depois você entra na sua pasta e abre. Não, 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 ele está online. Só tem um link e um PowerPoint. E tem problema, depois você vem e abre e coloca ele principal. Vem aqui e abre uma tela aqui, e abre e coloca ela. O link está na sua apresentação? Está, está abrindo. Está abrindo a sua apresentação. Está abrindo a sua apresentação. Está abrindo. Está abrindo. Vou abrir. Já é linda. Já é linda. Eu acho que não. Não acho que não. Eu acho que na hora que você estiver funcionando, ele vai abrir. Tá bom? Com certeza, isso vai abrir, meu geral. Não vai abrir. Não vai abrir. É o meu vídeo? Eu vou abrir meu celular. Só te apresentar, tá bom? Já tá funcionando? Já, já tá. Todo mundo ouviu os... Ah, tá certo. Bom, eu vou iniciar, então, o nosso seminário de semanais do CXB. Eu gostaria de primeiro abrir oportunidade para quem quer divulgar notícias. Só peço que, por favor, venha até aqui, para que seja transmitido para a internet. E os nossos web espectadores possam ouvir. Bom dia, eu queria só falar que agora, nesse momento, está acontecendo um simpósio sobre como a biotecnologia pode ajudar a acabar com a fome no mundo. Começou hoje de manhã, então, é hoje de manhã, amanhã, hoje à tarde e amanhã o dia todo. Era só a questão. Professor Adoraldo. E algum dos palestrantes querem conversar conosco. É. É. A notícia que eu tenho é... Sacavete é nesse final de semana, em São Paulo, a sessão do comportamento e bem-estar animal. Sala cheia e com palestrantes nossos do CXB. Eu conversei ontem com os organizadores, está muito bom o programa e vão faltar vagas. A segunda, que é bem importante, a partir do dia 22, agora de abril, tem um curso na Isalken Piracicaba, que está vindo, um colaborador nosso chamado Matt Settles, que coordena a unidade de genoma da UC Davis. E o curso é sobre análise microbiota, a parte que envolve essa questão da análise estatística. E tem vagas para o nosso grupo. A minha expectativa é de que pessoas do grupo participem nesse evento lá em Piracicaba. A gente também teve a visita do Felipe Dufus, que está representando uma empresa que vai ajudar na acreditação internacional da Faculdade de Medicina Veterinária de Geotecnia, para que os graduandos da escola tenham acesso a outros mercados. Acho que foi uma boa visita. Eu queria que também a gente ficasse atento para uma possível atividade no dia 28 do 4, e eu volto a falar mais tarde sobre isso. É um sábado, que com esse pessoal de Davis existe a possibilidade de a gente passar o dia no retiro em Brotas, alguma coisa assim. Mas isso é, a gente fala depois da nossa reunião. Muito obrigado pelas notícias. Mais alguém? Por favor, Leandro. Boa tarde a todos. Se o Leandro sabei, eu estou em uma primeira fase do meu projeto. Acabei de fazer a sincronização das cemias suínas. Então, agora já vai preparar para uma nova etapa de inseminação e gestação. E o trabalho do Tiago Bernardino também já teve início em relação aos alojamentos dos animais, os cachaços. E está indo tudo muito bem. Então, seria isso. Mais alguém? Bom, gostaria de agradecer a presença de todos. Hoje nós contamos com o seminário com o tema Pesquisa com os Jumentos na Bahia e Relatos de Campo, onde teremos a presença da Mariana Parossi, que é mestre e doutora em Sociologia pela UFSCar e pesquisadora de pós-doutorado na FMVZ USP. E também a Characeli Farias, que é mestre em Ciências pelo Programa de Qualidade e Produtividade Animal e é doutoranda da FMVZ USP. Gostaria de lembrar a todos que os nossos seminários podem ser acompanhados ao vivo e ficarão disponíveis no canal do YouTube abaixo. Caso os webespectadores queiram fazer perguntas, deixem, ao final nós passaremos aos palestrantes. Vocês têm 45 minutos e uma boa palestra. Boa tarde, obrigada a todos. Eu gostaria de apresentar, então, um pouco da pesquisa que a gente está começando a desenvolver aqui na VPS, na FMVZ. Sobre as relações humano-animais, em específico, a relação dos homens e mulheres, é claro, no Nordeste com os jumentos. A primeira pergunta que vem, eu acho, à mente é por que estudar exatamente os jumentos? O que isso tem de importante? A gente tem, primeiro, que esse é um problema global e eu queria colocar um vídeo. Vamos ver se vai funcionar. Um vídeo que mostra, que ilustra um pouco a situação, não no Brasil, mas na África e as relações disso com a China. Então, sim, não vamos ver se fazer. Obrigado. Obrigado. Tá, jóia. Bom, uma vez... É, é recente, é aqui 2017. E agora? Ok. Bom, o que o vídeo mostrava, e que eu acho que estava muito difícil de entender, então eu vou falar. Era que os jumentos, eles são muito importantes em termos socioeconômicos ainda na África. E a demanda chinesa, ela está tão forte que ela fez com que a população de jumentos na própria China diminuísse e aumentasse na África. E o contexto da... e por que eles usam isso? Eles usam a pele do jumento para fazer produtos medicinais. Tanto para a indústria cosmética, quanto para a medicina tradicional. Tem vários tipos de uso e a demanda internacional por pele de jumentos está super alta nesse momento. O problema na África é que eles... eles são... a maioria dos jumentos, eles são roubados. Existe isso. Assim, a notícia fala que aconteceu um caso em uma cidade inteira. Todos os jumentos de uma cidade inteira foram roubados numa noite. E lá a situação é muito complicada porque as pessoas dependem muito dos animais ainda para transporte de água, para vivência cotidiana. E é um problema que é forte lá, notadamente, depois de 2016, pelo que diz o vídeo. Esse é mais ou menos o período que a gente viu a entrada dos chineses no mercado brasileiro. Pelo menos é o período em que teve uma formalização de um acordo do governo do estado da Bahia com o governo da China para o abate e a exportação de peles de jumento. A diferença entre o caso brasileiro e o caso africano, que é o que chama particularmente a minha atenção, ela é de respeito ao contexto socioeconômico da situação. Para os animais, a situação é praticamente a mesma no que se refere ao bem-estar ou à perda de bem-estar deles. Problemas com transporte, maus-tratos, violência, toda uma série de questões que são colocadas e que, tanto para os animais africanos quanto para os brasileiros, elas são relativamente as mesmas. O que faz com que o Brasil seja diferente e que vale a pena ser estudado aqui, a ponto de a gente não aproveitar o conhecimento que se tem traçado no exterior a respeito? O problema é a questão... ... Aqui uma pequena imagem dos jumentos que a gente encontrou na Bahia, mas o que eu queria mostrar para vocês era o contexto socioeconômico, como a gente está falando da pesquisa, que foi o caso que a gente foi estudar recentemente. A gente tem uma evolução da renda da população baiana de 2010 para 2016, em termos de PIB, que é a linha que está ali em cima, em termos de salários também. O salário a gente não consegue ver muito por esse gráfico, mas ele é o mesmo dessa tabela. Quando a gente olha aqui, nessa linha, a questão dos salários, essa é a massa global de salários da Bahia, não é individual, não é per capita, são dados gerais, ela quase dobra nesses últimos seis anos. Ao mesmo tempo, a situação de pobreza diminui, a população aumenta, mas a população pobre diminui. Os números não são relevantes para a gente nesse momento, o que eu queria mostrar era uma tendência que vai estar relacionada à situação dos jumentos hoje. O que a gente vê, assim, do modo geral, é que um aumento do nível de renda, ele provoca mudanças no consumo, aí notadamente, por exemplo, a gente troca, substitui um jumento que era usado para transportar água por uma moto, substitui um jumento que era utilizado para tração, no trabalho de campo por equipamentos agrícolas. E não é só isso, também tem a ver com uma série de políticas públicas que foram implementadas nos últimos 15 anos, eu diria, em termos de saneamento básico, distribuição de água, energia elétrica, todo esse tipo de coisa que afetou o papel que o jumento tem perante a comunidade principalmente nos meios rurais. Isso causa, a gente pode dizer, uma redução na utilidade do jumento e gera, uma vez que ele não tem tanta função assim, ele acaba sendo abandonado. É claro, existem várias outras causas para o abandono dos animais, não cabe a discussão agora, mas o fato dos animais estarem soltos por aí, eles acabam causando muitos acidentes rodoviários e é o que legitima, em grande parte, o discurso pró-abate dos jumentos. A situação é muito mais complexa que isso, mas eu vou passar rapidamente só para vocês terem uma ideia do contexto. Eu estou aqui na faculdade de veterinária, mas eu sou socióloga de formação, então o problema que eu coloco é um problema sociológico. Essa queda do valor econômico dos jumentos, ela tem uma relação direta com a queda do valor simbólico dos animais. O que é um valor simbólico que eu posso chamar aqui do ponto de vista das ciências sociais? É a impressão que as pessoas têm, é o grau de afeto que elas guardam, a construção que elas fazem a respeito do... a percepção que elas têm a respeito dos animais. Aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, de uma música do Luiz Gonzaga, que era frequentemente comentada nas entrevistas que a gente fazia, que diz o jumento é nosso irmão, e daí ele diz ali que ele sempre foi o maior desenvolvimentista do sertão, ajudou o homem na lida diária, ajudou o Brasil a se desenvolver. Aí aqui o Luiz Gonzaga descreve os trabalhos que ele fazia, que foi o que a gente coletou em campo, muitas vezes as pessoas, elas continuam fazendo menção a essas atividades, e ali embaixo ele coloca em retribuição o homem dá o quê? Dá castigo, bate e tudo mais. Então essa é uma música que é muito típica da região, ela ilustra bastante, e frequentemente quando a gente perguntava você acha que o jumento é importante? As pessoas, sim, sim, ele é nosso irmão, como dizia a música. Então isso era um comentário que vinha muito recorrente. Aqui só um exemplo das coisas que a gente viu por lá, quando a gente estava na Bahia, dentro do hotel, do restaurante, tem sempre umas imagenzinhas dos jumentos enfeitando os lugares, para mostrar que realmente é um traço cultural importante ali. Como que a gente sistematiza isso em termos de pesquisa sociológica, e de que forma isso daí pode contribuir para o bem-estar dos jumentos? Eu propus aqui, durante esse postdoc, fazer um estudo socioantropológico sobre o comércio de jumentos, tendo como objetivo caracterizar as representações sociais que os animais têm perante a população do Nordeste. Representação social quer dizer a percepção individual ou coletiva que é construída pelas pessoas, pelas instituições, a respeito dos animais. Essa pesquisa tem o apoio da FMVZZ USP e o patrocínio, patrocínio não é uma boa palavra, o suporte financeiro do Donkey Sanctuary. Como método, eu proponho fazer um estudo qualitativo e talvez aqui a gente possa desenvolver um pouco mais a discussão. Eu trabalho com análise de documentos, isso quer dizer todo tipo de informação que sai, que é publicada, não importa por qual organização a respeito dos jumentos. Então, pode ser notícia de jornal, material produzido, por exemplo, pelo Ministério da Agricultura, por agências sanitárias, de defesa sanitária, músicas, livros, tudo, tudo, tudo serve como um indicativo da imagem que as pessoas têm ou do que se pensa a respeito dos jumentos. No segundo momento, a gente trabalha com entrevistas e aqui eu tenho uma particularidade, minha escolha foi por entrevistas semi-estruturadas em profundidade. Isso quer dizer que a gente conversa com as pessoas durante muitas horas e de uma maneira muito aberta. A gente identifica quem são, muitas vezes, a amostra de entrevistados, ela é proposital, ela é indicada conforme a importância que a pessoa tem dentro do contexto, o papel que ela ocupa numa instituição ou o tipo de informação que ela pode nos fornecer. ou ela é espontânea, surgiu por acaso, alguém ali que a gente aproveita a situação, coloca as perguntas e, nesse caso, a relevância dessa pessoa dentro do campo, que a gente chama, ela não é importante, vale mais a qualidade da informação que ela presta. Uma outra coisa que a gente usa bastante é caderno de campo. Eu esqueci de trazer, eu ia mostrar para vocês, um caderninho onde a gente anota, eu anoto tudo, 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 que se passa aonde eu estou. Então, desde as entrevistas com quem a gente fala, a observação de como está o contexto, o cenário, as pessoas estão nervosas, as pessoas estão calmas, tem luz, não tem luz, ali tinham outros animais, tudo que interfere ou que pode interferir na interpretação que eu faço daquela situação, ela vai para um caderno. Esse caderno também serve para a gente anotar as entrevistas quando o entrevistado ele se recusa a fazer o registro sonoro da entrevista. Então, a pessoa não se sente bem com o gravador, mas eu posso simplesmente anotar na velocidade que eu consigo tudo o que ela fala. Esses métodos, eles são muito aceitos nas ciências sociais, talvez dê a impressão para quem não está acostumado ou quem trabalha sempre com pesquisa qualitativa de que falta rigor ou é muito subjetivo, mas eu vou discutir isso um pouquinho mais para frente. Aqui, só para vocês rirem, entrevista com o jumento, a gente faz de tudo. Então, esse daí era na fazenda que a gente foi visitar. Eles estavam esperando comida, na verdade, professor. Mas, bom, foi... É só uma caricatura. As vantagens da pesquisa social, eu posso dizer em poucas linhas. primeiro que ela permite a descrição de uma situação específica e ela contribui para o avanço da ciência a partir do momento em que essa situação específica é comparada com outras situações que podem confirmar ou que podem discordar da situação que eu estou relatando, mas o conhecimento, principalmente em sociologia, eu diria, mas principalmente em antropologia, ele caminha em base comparativa. Então, é alguém fazendo um estudo aqui que vai ser comparado com outro estudo lá e assim a gente vai avançando à medida que tem semelhanças ou discordâncias e a partir daí a gente pode traçar teorias que expliquem um pouco mais o funcionamento das organizações sociais. Um segundo momento, uma segunda vantagem, eu diria, é a questão da identificação da complexidade das relações. A gente foge do binarismo que é simplificador e que outros métodos não permitem a captação. Então, a gente pode fazer perguntas e é claro que existem, existe uma complementaridade nos métodos de pesquisa, mas para esse caso em específico, saber se a pessoa, por exemplo, está de acordo ou não está de acordo com o abate do jumento, ele é menos importante do que saber o que a pessoa pensa verdadeiramente a respeito do abate do jumento. Porque se ele diz eu concordo ou não concordo, sim ou não, eu tenho um tipo de informação que eu vou poder tabular e chegar a uma conclusão relativamente simples. Agora, se ele explica por que ele concorda ou por que ele não concorda, tem uma multiplicidade de raciocínios que eu, particularmente, não poderia processar sozinha porque não faz parte do contexto em que eu venho, não faz parte da educação que eu tive, da forma em que eu enxergo o mundo. Então, esses arranjos aqui, as estratégias das pessoas, elas diferem muito da do pesquisador. Então, essa riqueza de informação que a gente busca. E com isso, a vantagem disso daí para o bem-estar dos animais, eu diria, é que a gente pode, de repente, traçar estratégias de enfrentamento do problema que sejam mais adaptadas à realidade que a gente está vivendo. É difícil você, dentro de um escritório, dentro de uma sala, pensar em como a população lá que tem um contexto social e cultural tão diferente da gente enxerga uma determinada situação. Então, de repente, as medidas sejam mais efetivas se a gente tiver essa percepção, se a gente conseguir enxergar a situação do mesmo modo do que eles. Uma coisa que a gente, logo que eu comecei aqui, não é uma coisa, foi a situação que nos proporcionou, na verdade, a visita que a gente fez para a Bahia, foi o, eu estou falando isso tudo, eu estou apresentando tudo isso a partir de uma visita de campo que a gente fez, que em termos de método a gente chama de pré-campo. é uma visita exploratória, eu fiz com a Xara Célia, ela vai falar em seguida, sobre, para identificar como as pessoas ou como as relações se dão em um contexto específico. A gente foi para Euclides da Cunha no mês de fevereiro e lá, depois de uma série, a Xara vai falar um pouquinho mais, depois de uma série de fatos que mostraram que tinha uma fazenda com mil jumentos, depois, 200 já tinham morrido por causa de falta de alimentação e falta de água, maus tratos no modo geral, eles iam ser abatidos inicialmente, depois não puderam conseguir para, porque tem uma uma interrupção, uma suspensão temporária ou permanente dos abates, a gente não sabe, mas isso tudo permitiu que a gente fosse a campo e que a gente pudesse testar o tipo de pergunta que a gente vai fazer, então é o que eu fiz. A gente fez entrevistas, a gente conversou com as pessoas, a gente pôde identificar quem são os atores, podem ser indivíduos ou grupos de interesse para pesquisa, a gente, isso, esse pré-campo ele permite que a gente refine o método, ou seja, se tem alguma pergunta que não está dando certo, a partir desse pré-campo eu posso melhorar e na etapa seguinte eu vou fazer com que isso seja melhor, eu posso direcionar melhor os interesses, as pessoas em campo elas nos revelam informações possíveis, para as quais a gente provavelmente não estava preparado, então isso daí, esse pré-campo, essa primeira visita de reconhecimento da situação, ela permite que metodologicamente as etapas seguintes de ir a campo sejam mais efetivas. aqui eu trago rapidamente três comentários que a gente ouviu em campo e que eu queria compartilhar com vocês algumas opiniões sobre os jumentos, primeiro é que ele é sagrado porque o Jesus andava no lombo, terceiro, desculpa, segundo, é que mesmo uma pessoa que teve um amigo perdido num acidente ela acha que a culpa do animal na estrada não é, do acidente na estrada não é do animal em si, mas é de alguma outra pessoa que deixou ele sair, e a terceira é de uma criança que diz que tem um amigo que brinca com um jumento como se fosse gato ou cachorro. Eu escolhi essas três informações porque elas mostram que quando a gente vai para campo fazer a pesquisa social é necessário saber sair do seu lugar, se deslocar, que eu quero dizer em termos emocionais e psicológicos, entendeu? Aqui, no primeiro caso, independente do fato de eu ter ou não uma religião, eu tenho que interpretar essa informação como muito importante para a minha pesquisa. Uma outra coisa só rapidamente, a gente coletou em campo a informação de que eles não comem carne, a população ali eles não comem carne de jumento porque o jumento tem a pata redonda e está escrito na Bíblia que a gente não deve comer animais com a pata redonda. Essa foi a informação que a gente teve. Aí, o que nós fizemos? Nós fomos até o padre, fomos até o padre perguntar, sim, falar, padre, como é que funciona isso? É verdade que tem... E daí, o que o padre nos disse? O padre nos disse, não, isso não está na Bíblia, entendeu? Isso não está na Bíblia, a Bíblia não tem nenhuma interdição do ponto de vista alimentar. Você pode comer o que quiser, diferente de outras religiões, na Bíblia não fala nada de animais com patas redondas que não possam ser comidos. Então, isso daí, e mais uma vez, independente de eu ter religião ou não, é uma informação que eu tenho que levar em conta porque ela mostra como o raciocínio da pessoa se forma a respeito daquilo ali, entendeu? Ele não come carne de jumento, que é um fato cultural marcante ali. A gente ouviu várias pessoas dizendo que mesmo em épocas de fome, de seca, e que não tinha água, não tinha nada, eles nunca matavam jumento para comer. Então, as pessoas morriam de fome e não matavam jumento. De repente, você tem uma explicação de que é por uma questão que está escrito na Bíblia e não está escrito. Mas, enfim, muita interpretação ainda tem que decorrer disso daí, mas o que eu queria dizer é que essas informações, de repente, se a gente parte de um outro método de pesquisa, elas não são possíveis de captar. Se você fala simplesmente come ou não carne de jumento, a gente não vai saber que ele tem a pata redonda ou que isso está escrito em qualquer parte. Aqui, nesse último caso que eu queria só comentar é que, como a gente fala da evolução da renda e tem uma ideia de que o jumento podia ser valorizado antes e que hoje não é mais, que perdeu a importância tal, tal, a gente vê aqui as crianças, adolescentes, ainda mantendo um laço de afetividade com o animal que é importante e que contraria um pouco o que a gente tem, teria como pressuposto de que ele perdeu a importância simbólica ou cultural porque não é mais importante do ponto de vista econômico. Então, eu só queria mostrar isso daí só para falar para vocês que a gente não pode ir para campo em termos de pesquisa social com muitos pressupostos, com muitas hipóteses porque as coisas lá elas vão ser diferentes. aqui rapidamente o que eu queria falar eu acho que esse talvez seja o ponto mais importante em termos do que é o compromisso de um pesquisador quando a gente lida com pessoas, entendeu? E essa, para mim, é a parte mais forte de todas. Primeiro, que a gente tem que ter rigor na interpretação dos dados. Isso daqui é um ponto que não adianta a gente colocar uma pergunta para qualquer um, colocar uma resposta e achar que isso é ciência. Então, toda análise das informações que a gente coleta em campo, elas têm que estar baseadas na teoria, entendeu? Porque senão ela fica uma questão de opinião pessoal. Eu não posso simplesmente descrever o que eu acho a respeito do que uma pessoa fala. Isso não é ciência. Isso é um comentário, um achismo, é um jogo de opiniões. A gente pode escrever para um blog, mas não pode escrever um artigo científico com isso. O que vai embasar cientificamente a minha interpretação são as teorias que eu vou escolher e aqui a gente tem autores que já são reconhecidos pelos pares, tem uma série de procedimentos que passa anos e anos estudando quais são as teorias que são mais válidas em determinados casos, quais não são, quais são melhores aceitas. E quando você usa boas referências, bons autores, você tem uma ancoragem que dá consistência para a análise. A segunda parte que eu queria falar, esse então seria o primeiro compromisso. O segundo é a questão da ética. E a ética na pesquisa, principalmente quando a gente fala com pessoas, ela não tem, ela não é uma mera formalidade. Não é um protocolo que eu vou assinar ou submeter a uma comissão de ética, não é um termo de consentimento que eu vou entregar para um entrevistado e pedir para ele assinar. Eu tenho isso como uma postura pessoal. Para mim mesma, eu acho que independente, eu nunca vou usar um dado de pesquisa que possa prejudicar uma pessoa. Eu nunca vou divulgar, nunca vou deixar que utilizem. E aí a gente tem que ter um critério muito importante e uma ideia muito clara do que é o papel do pesquisador. O papel do pesquisador, principalmente em ciências sociais, a gente está frequentemente envolvido com atividades ilícitas. Então, tem pesquisa para tudo. pesquisa com gente que mata, gente que rouba, gente que usa drogas. Tem uma série, uma série de pesquisas. Os pesquisadores vão para a favela, ficam lá, vão para N lugares onde a gente se depara com isso. E a postura do pesquisador, ela conta muito. E nesse caso, eu acho que a gente tem que ter claro, enquanto cientista, que o teu compromisso é com a ciência, é com a pesquisa, é com o avanço do conhecimento. Não é, eu não sou polícia, então a minha investigação, ela tem um limite que é acadêmico e é científico. Tem outros, eu não sou juiz, então não cabe a mim dizer que está certo ou que está errado. É claro que, de um modo geral, a sociologia, principalmente, ela preza por ser uma ciência muito crítica. E como a gente tenta fazer isso com muita propriedade, a gente acaba fazendo, divulgando informações ou fazendo críticas ou assumindo posturas que são delicadas ou que tentam apontar coisas que não nos parecem injustas do ponto de vista social, eu diria, ou humano. Na minha tese de doutorado, por exemplo, eu falei, eu trabalhei com a indústria da cana-de-açúcar e eu tenho fortes, fortes críticas à indústria da cana-de-açúcar. Mas um entrevistado, meu, ele nunca vai ser prejudicado por uma coisa, eu posso fazer uma crítica global, eu posso fazer uma crítica mesmo a uma empresa ou a uma postura, mas a pessoa que me deu a informação, ele não vai ter o nome dele revelado, ele não vai ser demitido porque ele falou comigo, isso daí, tem outros atores sociais que são, que são destinados a esse tipo de trabalho, entendeu? Não é o meu. Então, eu acho que isso daí é uma coisa, e quando a gente chega também, quando você vai fazer uma entrevista, você entra na casa da pessoa, ela tem que estar, ela tem que confiar em você para poder falar o que ela fala. Isso pode desde ser, pode ser uma lembrança de infância, alguma coisa antiga que ela viveu, pode ser alguma coisa que ela faz hoje, mas de modo geral, a gente senta no sofá da sala, a gente olha para a pessoa, a gente conversa, pergunta como vão os filhos, e a gente passa três horas, duas horas e meia, três, quatro horas, conversando sobre a vida da pessoa. E ao mesmo tempo, a gente coleta as informações, ah, sobre o jumento aqui, o teu interesse da pesquisa, ele está permeado nisso tudo. Mas muitas vezes, você acaba ouvindo coisas que não quer, coisas que não são importantes para o trabalho, e daí tem que saber filtrar, e eu acho que essa mesma confiança que a pessoa depositou em mim para falar o que ela falou, eu tenho que devolver a ela, escrevendo as coisas, publicando os textos que serão úteis para a compreensão do assunto em geral, mas que não coloquem em situações constrangedoras nenhum indivíduo da pesquisa. Bom, aqui só para mostrar que a gente então está lidando com pessoas, não são só animais, e é a relação entre eles que importa. Ali as fotos da feira, onde a gente fez uma parte do trabalho, aqui a cidade onde a gente estava, em Atos da Cunha, e eu acho que era só isso. Eu sei que meu tempo já acabou, eu fico à disposição, passo rapidamente para a Chara para ela seguir. Vem. E quando eu organizo, a ideia de todo grupo é entender como que essa atividade da pesquisa social tem uma excelência, não tem um regime muito fácil. Então, no final, eu vou fazer a palestra da Mariana, eu vou falar um pouco da minha experiência que foi na viagem de campo e falar um pouco do que eu fui para lá, fazer também a pesquisa de campo. bem, eu vou embasear para falar sobre, eu fiz algumas avaliações, eu vou falar das avaliações de benção animal que eu fiz dos animais da fazenda e sobre os questionários que a gente fez na feira da cidade. Eu vou começar falando para vocês sobre as... Porque aqui no Brasil, algumas pessoas que não trabalham com jumentos vêm perguntando, mas são as espécies de jumentos que tem no Brasil, o que é que eu posso ter de diferente, o que é que tem lá no Nordeste mais, o que é que tem mais por aqui. No Brasil, a gente tem três espécies de jumentos, três raças, desculpa, raças de jumentos, que é a primeira raça pega, que é mais... conhecida, e ela está mais no Sudeste, tem o paulista e tem o nordestino. Em relação à raça pega, ele... O tronquetário é ecosasinos africanos. A origem foi em Minas Gerais, em 1947, e naquela época, em Minas Gerais, tinha muitas minas, então, foi utilizado como outra ação, antigamente utilizado para auxiliar os mineradores, mais para essa função, e atualmente mudou muito, porque eles... Foi feito um oramento genético nessa raça, então, eles são feitos para produzir moares para manejo do galo, tração animal, cavalgados, concurso de macho. É a raça, é a espécie, é a raça, desculpamos, de mais elite, dos três, é o jumento pega. Aqui no Sudeste, tem muitos criatórios com o jumento pega, mais no Sudeste do que na região no Nordeste do país. Também tem o Paulista, que vem trazido da Itália, cruzados com os jumentos vindos de Portugal. É a cidade de origem, foi aí em São Paulo, e não tem registro falando de quando surgiu, mas a primeira vez que fizeram associação com os jumentos pega esse tipo de jumento da Paulista, que é ou brasileiro, foi em 1978, e ele é usado para montaria, tração animal de cargas, e também para produção de moares de boa qualidade, assim como o pega. Então, eles são bem semelhantes, os dois, as duas espécies, raças, desculpa, estou concluindo direto. A raça agora, a do Nordestino, ele é bem diferente dos dois. Os outros dois, puderam ver pela foto que eles eram mais robustos, mais altos, o Nordestino, ele é pequeno, a característica morfológica dele não é tão definida como tem as orelhas muito definidas, a cabeça, o corpo, porque eles são mais híbridos, cruzamentos aleatórios, não é feito um padrão, selecionado um padrão para essa raça. Especula-se que eles vinham de cruzamentos entre raças europeias e africanas, mas são especulações, eu não achei nenhum registro realmente falando dos jumentos da raça nordestina. Ele está mais na região nordeste do país, ele é mais encontrado, e ele é usado para montaria, era utilizado, para montaria, tração animal e para tração e animal de arado. Só que essa função, com o tempo, foi se perdendo. Mas por que eu estou falando de jumentos para vocês? Qual foi o meu interesse com relação à viagem? Eu trabalho no doutorado com leite de jumenta, então eu queria entender um pouco da relação, como é que era antes, como está atualmente no nordeste com relação aos jumentos, como é que está essa relação e por que eu estou estudando o leite, o jumento, o cara do leite, precisamente, porque o leite da espécie azinino está sendo comprovado em outros países que ela tem um perfil diferenciado e que ela é muito parecida com outros leites de vaca e de uso do ser humano, em questão de várias proteínas, de cinas, fólios totais e lactose. também por causa do perfil da lisozima, da lisozina, da lactoferina, que já foi comprovado que ele melhora a função fisiológica, o tratamento gastrointestinal, que é antipocobiana, antitumoral, auxiliando no crescimento de alguns micro-organismos, e a inibição do crescimento de alguns organismos. Então, essas duas estruturas, principalmente do leite de jumento, estão sendo estudadas muito fora do país e que é importante para o leite e também a quantidade de caseína, a pessoa da caseína e batomunoglobulina, que é diferenciado, que é... Encontrar o leite dos outros ruminantes e uma grande percentual no jumento é bem menos e a batomunoglobulina causa alergia em crianças e bebês e a caseína é mais em adultos. Mas eu estou falando brevemente para vocês por que isso a gente estudado lá fora e por que surgiu o meu interesse também de ir lá para conhecer também um pouco. E eu queria saber, principalmente, então, quais as condições dos jumentos atuais? O que está levando? O que gerou o interesse da gente de ir a campo e buscar essa... E estudar os jumentos lá na Bahia e saber fazer entrevistas? É porque os jumentos antigamente, como eu tinha falado, tem uma relação muito forte com o sertanejo, principalmente, como a Mariana falou na palestra dela. E essa relação foi se perdendo com o tempo com o advento das máquinas, foi se perdendo, foi se distanciando com o tempo e os jumentos começaram a ser soltos nas pistas. O Detran do Ceará recolhe mil jumentos por dia, por mês. Desculpa. Então, a gente tem que estar fazendo estratégias de reduzir esse abandono e reintroduzir economicamente os jumentos. E uma das formas pode ser o leite. Mas, será que eles aceitam, aceitariam? E o que está acontecendo atualmente lá no Nordeste? Foi, acho que em fevereiro, saiu uma reportagem, até no... Esse aqui foi do G1, até no Jornal Nacional, acho que saiu, falando em uma fazenda que tinha aglomerado de jumentos e os jumentos estavam sendo mortos. Lá, essa fazenda ficava, ficava em Clíndice da Cunha lá na Bahia. E a gente tem que saber, né, como é que é que esses jumentos estavam, se eles estavam sendo mortos realmente, o que estava acontecendo ali. Então, a gente saiu daqui de São Paulo, a gente foi visitar aquela fazenda, ver como é que estavam acontecendo os animais e também saber se... como é que a população via esses animais, a população de lá realmente. Então, o objetivo era mensurar o bem-estar dos jumentos dessa fazenda específica e a aceitabilidade da gestão de jumentos pelaquela população. A gente fez a pesquisa em Euclides da Cunha, na Bahia, fica bem no sertão da Bahia e nessa fazenda que tinha 800 jumentos lá na fazenda, no período que a gente estava. Então, para fazer a parte de avaliação do bem-estar animal, a gente utilizou o protocolo do EUIN, de avaliação, e a gente avaliou 58 jumentos porque, com base no número de jumentos, ele determina a porcentagem que você tem que avaliar. E a gente fez de 14 a 7 de fevereiro, das 9 até as 2 da tarde. O EUIN se baseia em alguns princípios e critérios para você fazer a misturação. aqui tem alguns dos princípios e dos critérios. Então, essa é a parte 2, que era ver o que eles achavam que vocês iriam aceitar consumir esse leite. A gente fez questionários, eu separei para passar para vocês os feitos na feira livre. A gente foi para a feira no dia de domingo, eu acho, sábado. A gente foi no sábado para a feira e eu fiz questionários com 50 pessoas e eu queria saber três coisas. se para essa população o jumento era importante para o nordestino, porque eles achavam que era muito importante para o nordestino. Vocês já ouviram falar de algum relato de que leite de jumento é utilizado para curar a doença, ou se era utilizado ainda? E se eles beberiam esse leite para curar a doença? em relação às aliações de bem-estar animal. A fazenda tem mais machos gestantes e fêmeas não gestantes. O que acontece se tem mais machos em nenhum lugar? Qual é a parte mais preocupante? É que aumenta o número de montas com isso também. Aumenta o número de brigas hierárquicas desses animais e aumenta o número também de gestantes, como a gente viu que tem um número muito alto de gumentos gestantes. A escória com o seu corporal também acaba sendo um pouco afetada. Os machos têm escória melhor. As fêmeas e a gestante são dois e um, que são o pior tipo de escória mais baixo que tem. A gente fez o teste de tenacidade da pele e a gente viu que 31 deles fez com 31 os jumentos porque saiu errado. Porque é o seguinte, alguns que a gente chegava para fazer, eles saiam correndo, eles não deixavam, outros a gente não conseguia fazer o teste porque estava muito, o tecido estava muito próximo, ele não conseguia puxar para fazer o teste. E desses 31, 17 voltaram imediatamente ao normal depois de feito o teste. A pele voltou. Com relação a esse sinal de estresse térmico, a gente não montou nenhuma presença de estresse térmico nos animais, nenhum sinal de estresse térmico. 13 jumentos apresentaram alopecia, 35, lesão cutânea, 8 feridas profundas e um só inchaço. A intenção social entre eles, entre a maioria, 52, era muito boa, eles ficavam perto sempre, o tempo inteiro, próximos um do outro e também da gente, do ser humano. Ou alguns eram ferazes, ficavam longe, deixavam eles se aproximarem muito, começavam até a avaliar, depois eles saiam correndo, depois eles aprendavam a se aproximar com um dos testes. e a maioria deixava se aproximar, não fugia quando estava se aproximando, não se distanciava quando a gente andava ao lado deles e não escondia a cauda quando a gente chegava muito perto. em relação à feira livre, na feira, que a gente percebeu. Quando eu abordava, quando eu chegava lá para falar com as pessoas, eu falava, estou fazendo uma pesquisa com relação ao leite de jumenta e eu queria conversar com vocês um pouco. Eu posso perguntar? Essas são perguntas rápidas, simples, porque meu intuito era uma coisa mais pontual. Eu queria saber essas três coisas, eu queria saber quantas pessoas que estavam ali que iam falarem... Eu queria falar bem, era um N, era importante para mim, não era essa informação como um todo. E eu queria saber quantas pessoas ao máximo poderiam responder para ter uma visão do que eu queria. Então, a maioria, elas achavam que o jumento era ainda um animal muito importante para o sertanejo, para o nordestino, para eles que estavam ali. Quase todos falavam que já beberam ou subiam de histórias de que era utilizado para curar alguma doença. A história que eu mais ouvi é que eles usavam para tosse brava e tuberculose para curar e até para dente, eu ouvi lá, porque eu não sabia. Falavam que usavam quando estavam com dor de dente. E que eles beberiam leite para fins terapêuticos. Mas, quando eu perguntava se beberiam leite normal, falavam, eca, jumento nem bebeu leite e nem comia carne. Aí eu falei, mas para curar doença. assim, curar doença mesmo. Porque eles já viam essa história, já ouviram, já beberam em algum momento para curar alguma doença. Eles só aceitavam se fosse para curar a doença. Se fosse para outro filho, eles não aceitavam. Então, assim, naquela fazenda teve muita especulação da mídia, falando, mas os animais de lá, eles estavam com base com a coracução corporal, as fêmeas estavam mais gestantes e as fêmeas e as gestantes estavam com a coracução corporal mais baixa, os machos estavam com a coracução corporal até que ideal. Os animais eram muito associáveis entre si e com o ser humano também. Mas tem que fazer várias misturações ou com escolha de dados para ter um diagnóstico exato, não só com base só no Neuim. mas para o nordestino uma coisa boa que eu percebi é que a relação para o nordestino ele ainda vê aquele animal como um animal muito importante para a região, o sertanejo daquele local, muito importante. Existe sim um dito popular na região de que o leite de jumenta cura a doença e isso é uma verdade para eles. Quase todos já ouviram falar que eles estão realmente nisso. E eles só beberiam esse leite para curar a doença, não para outros fins. não para outros fins como com o leite de vaca eles não beberiam é só para curar a doença e se for raro. E é isso, obrigada. Muito obrigado, Mariana e Characeli. Eu gostaria de abrir agora para questões se alguém quiser fazer pergunta para a Mariana ou para a Characeli, inclusive aqui no canal do YouTube. Alguém tem alguma pergunta? por favor. Gláucia. Desculpe a ignorância. Essa questão do pessoal ter meio que nojo do leite da jumenta é uma questão meio assim eu não entendo nada disso mas é uma questão assim de paladar é muito diferente o paladar o gosto do leite e outra coisa que eu fiquei na dúvida porque assim eu também não tenho experiência é se no caso a composição você vê que tem um monte de benefícios no leite da jumenta se é mesmo para a da mula tem alguma diferença na composição? Eu vi trabalhos com a composição semelhante com o da égua leite da égua da mula eu não vi muito quase trabalho mas com o da égua sim e o gosto do leite de jumenta é bem mais doce que o leite de vaca então pelo gosto não é tanto é que em estudos que fazem em Itália com crianças falam que as crianças aceitam mais o leite de jumenta porque ela é mais doce que o leite de vaca mas eles não querem beber porque eles acham que o jumento é muito próximo a eles por se fosse um gato ou um cachorro a proximidade é essa eles falam não vou beber um leite deles nem comer a carne agora como eles para eles é uma verdade que o leite cura uma doença eles aceitariam beber porque eles já bebiam já bebem para curar a doença mas para mas é questão só da cultura não é não é por causa da caída do leite do paladar ser palatável ou não professor Zanella por favor é só para colocar assim mula e burro são híbridos então é que a gente confunde é jumento ou asinino senão o pessoal fica um pouco confuso assim se é que tomou leite de mula está salvo não vai morrer nunca mais não morre nunca mais eu sei disso é esse mas esse que tomou está salvo eu ouvindo vocês vocês falarem eu estou seguro que a gente está no caminho certo porque vocês estão trazendo coisas novas é que existem universos paralelos e é isso que vocês me ajudaram a entender como é que a gente assim alinha o fato que vocês sabem que o jumento é importante mas mesmo sendo importante 140 mil foram abatidos só no estado da Bahia no ano passado como é que a gente alinha isso desculpa sei que uma pergunta quase que impossível mas eventualmente esse universo vai ter que se cruzar então eu não sei se é não quero responder se é com mídias como é que a gente alinha para que esses universos se cruzem e isso que vocês coletaram que é dessa relação influencia e beneficia o jumento que está sendo na verdade assim explorado de uma forma assim incompreensível para mim eu acho que bom primeiro é difícil a gente fazer esse cruzamento imediato porque tem instâncias que decidem a despeito da opinião geral eu diria a gente vê por exemplo medidas no plano político que são tomadas mesmo que a maior parte das pessoas não concordem então enquanto isso depende de de uma de decisões no nível político jurídico e que tem interesses econômicos envolvidos eu acho que é complicado fazer esse cruzamento assim entendeu nessas bases assim sim é importante mas agora tem outros fatores que além da importância e era isso que eu acho que é isso que o trabalho o desenvolvimento do trabalho pode agregar ainda é que por exemplo tem coisas que são que são conflitivas mesmo dentro de uma mesma pessoa em termos de opinião eu quero dizer aqui por exemplo a gente entrevistou uma pessoa que era responsável por pegar os jumentos nas rodovias ele juntava no caminhão ele entregava para o figuro horífico a gente conversou com ele e daí e a opinião dele é a mais tocante para mim no sentido de que ele não via isso como uma coisa ruim mas por outro lado assim que estourou o caso da fazenda ele ajudava ali dentro como voluntário e ele estava completamente indignado com maus tratos que os jumentos sentiram por causa da fome da sede etc então tem uma diferença entre a compreensão do que é a morte através de um abate por exemplo porque ele falou eu prefiro pegar o jumento na rodovia do que deixar ele sofrendo ali pegar e levar para o abatedouro e ele julgava que no abatedouro tudo se passava bem e a percepção do que é um sofrimento de um animal que passa fome que grita que vocaliza muito quando tem fome e a gente viu ali os animais mortos e muito uma situação muito difícil então se dentro de sabe se numa mesma pessoa esses dois pontos de vista coexistem externalizar isso passar para uma população é muito difícil entendeu então tem pessoas que vão dizer sim o jumento é importante eu acho que ele é importante a gente ouviu isso mas o abate não tem nenhum problema entendeu então é diferente a percepção do fato da importância se é importante ou não é se merece respeito ou se não merece da de uma outra questão que é pode abater pode ter uma finalidade econômica pode entendeu o sofrimento não é aceitável a morte não é tão problemática é isso assim do ponto de vista já passando para a interpretação dos dados que é uma coisa que a gente vai desenvolver ainda mas mas pelo que eu tenho lido e pelo pouco que a gente coletou nas entrevistas esse é um caminho é entender essa diferenciação que as pessoas que as pessoas elaboram nos seus raciocínios assim entre o que é um animal que sofre e um animal que morre qual é a diferença disso daí a gente vê isso todo dia professora a gente come carne eu não como mas no geral é mais ou menos a mesma o raciocínio não difere muito bem eu tenho uma visão um pouco diferente eu acho assim que é uma espécie que sempre teve ali só que eles estão acostumados eles criam vamos lá eles criam eu estou acostumado de criar a vaca que dá leite ou que pode ser usada para o boi e para a carne a galinha que dá os ovos ou ele ou para a carne a cabra que lá tem muita cabra e ovelha que dá lã que dá eu acho que eles não descobriram ainda como ele pode utilizar essa espécie essa dos jumentos então não tem tanto estudo lá eles só tem que eles tinham aquele animal que ajudavam para o sisal que ajudavam a levar tunéis de água que ajudavam a levar comida só eram usados para isso com as motos com as máquinas eles colocaram outras as máquinas e as motos para fazer essas funções e eles não sabiam o que fazer com esse animal apesar de eles conhecerem o ditado que o leite pode curar alguma doença mas ninguém como é que vai manejar não sabia o que realmente tinha no leite a produção do leite é baixa a produção de leite de jumento é bem menor do que a da vaca então acho que eles não conhecem apesar de eles terem a espécie por muito tempo quando eles usarem para uma das coisas que é para transportar para atração eles não conhecem realmente aquele animal que pode ser usado não sei eu acho que e tem relação muito próxima de que eles a maioria falou que eles não comeriam mas se fosse para abater para mandar para outro local que ele parasse o sofrimento alguns achariam poderiam achar aceitável já que eles estão sofrendo muito então vamos abater para mandar para outro lugar mas para aqui não não para mercado interno mas acho que eles não conhecem bem só para completar nesse sentido do que eu acabei de dizer se as pessoas têm uma visão uma coisa que podia ajudar nessa confluência de interesse que o senhor colocou no começo como fazer com vegetal é de repente deixar claro que no abate tem sofrimento entendeu aquela questão do fato das unidades não serem adaptadas para esse tipo de animal para o tamanho do animal tal tal e que isso gera um problema a questão toda a problemática que envolve o transporte e os pontos de coleta de todo o nordeste que são absurdamente longe das unidades de abate isso tudo se de repente houver uma informação maior do que essa ideia asséptica de que ele chegou ele foi abatido e está tudo bem de repente se tiver mais informação nesse sentido a opinião pode mudar entendeu tem várias coisas que estão sendo estudadas fora do jumento o guardião de ovelhas a parte do leite então tem outros fatores acho que assim falta de conhecimento em relação a tudo o que acontece no abate do sofrimento do transporte que isso não é falado isso não é falado acho que eles pensam que simplesmente o jumento surge no abatedouro como uma mágica e que de lá o jumento é abatido sem sentir dor nenhuma e depois é transportado para outros países entendeu então falta de conhecimento geral com relação a espécie em si e falta de conhecimento em relação ao abate do jumento em si meu nome é Mari Luce boa tarde Mari Luce eu tenho duas perguntas uma justamente pelo que você falou em relação a importância vocês perguntaram é importante aí eu queria saber é importante em que visão quais são as visões deles em relação a importância dos jumentos o que a gente sabe como você mesmo falou antes eram utilizados como um meio de trabalho e hoje qual é essa importância qual é a visão deles hoje sobre sobre o jumento uma outra questão é e a legislação esse abate é feito sobre que forma de legislação para onde é exportado ou importado não sei tipo como é que é esse consumo o que é que pode ser consumido sabe era isso que eu queria saber eles falavam que antes era muito usado mas muito próximo que eles tinham em casa na fazenda na criação com nome específico que eram como cão e gato mesmo e hoje em dia eles os que têm condições de manter esse animal porque com a seca com geralmente as pequenas produções as pequenas famílias que são criadores não tem muitas condições então se conseguem manter alguns ainda tem nas suas fazendas hoje no momento os que não tem condições acabam abandonando e tem vezes que não é nem abandonando que a gente conversou depois com a polícia militar e ela falou uma coisa para a gente que a gente não tinha pensado ainda que não que o eu depois eu lembrei que eu lembro das minhas lembranças de infância como é que acontecia na pista os pequenos produtores os que não tem muito poder aquisitivo eles não tem na seca não tem o que comer e nem o que dá para os animais então eles colocam os animais na pista que é verdinho que tem grama não só o jumento colocam a vaca o cavalo o ovinho na pista para comer daquela plantação daquela forragem que é verdinha coisa que eles não tem na casa deles e no final do dia eles vão lá e recolhem mas a vaca a gente observava que o que? que eles ficavam do lado da vaquinha do boizinho deles esperando eles se pastarem para depois levar e os jumentos eles deixavam na pista então o que estava acontecendo com relação como é que esses animais você perguntou como é que os animais estão de onde que eles vêm de onde que eles vão muitos animais que estavam nesse lugar e que a gente vê que é normal que eles pegam que eles aglomeram para depois levar para o frigorífico muitos deles eles capturavam os animais que ficavam na pista pastana eles não falavam com os jones pegavam os animais que colocavam no caminhão ou então eles compravam por 20, 30 reais a gente não sabe o valor exato mas era bem baixo eles compravam o das pessoas ou então eles pegavam as fazendas entravam e pegavam os animais sem autorização e a gente soube que o caminhão um do caminhão que foi para a fazenda tinha ido do Maranhão e atravessava o Nordeste inteiro dias e dias e dias os jumentos que eram capturados que eram pegos na pista ou que eram comprados ou que eram roubados das pequenas fazendas eles botavam no caminhão e viajavam pelo Nordeste inteiro 5 ou 6 dias aqueles animais no caminhão sem água sem comida só que isso a população acho que nem toda a população sabe disso de onde está vindo os jumentos e do que eles passam durante o transporte na captura então acho que isso tem que ser passado na população inteira para eles pensarem será que não tem sofrimento será que é mais fácil eu dar um fim porque já que não é para consumo interno é para externo a legislação para o abate agora foi proibida de novo porque a gente não tem como se fazer uma cadeia produtiva para o jumento demora 15 anos e a questão sanitária também e a gente fez um cálculo por alto 15 anos para se manter realmente estabilizar a cadeia para ter o abate tem que estabilizar várias coisas sanitárias tem que ser livre de várias enfermidades do mormo e outras coisas o mormo é uma zoonose então tem que segurar para depois pensar então daqui para frente não foi feita uma pesquisa foi feito tudo o ideal por exemplo deve ser abater para mandar para fora mas tem que ser pensado em estruturar essa cadeia primeiro demorar uns 15 anos para ter tudo certo com questões de sanidades com bem-estar para o animal não sofrer para a parte de transporte ter leis realmente de transporte outra coisa que eu fiquei que a gente foi sabendo em umas entrevistas não sei se dá para passar isso que tem vias que você consegue passar pela rodovia outros caminhos que não são os que tem policiais entendeu então só que só que assim a GTA de como mas a GTA como a gente não sei como é que gerar essa GTA porque se eles vinham de horas e horas se não passavam por postos policiais e chegavam na abatedora eu não sei como funcionava mas agora está proibido os três que tinham lá estão proibidos então mas tem que segurar muita coisa tem que pensar acho que antes de você conseguir falar de um abate de uma espécie que não é abatida tem que pensar em vários fatores e estruturar essa cadeia para depois ter para ter entendeu bom eu gostaria de agradecer a presença de todos eu peço que a gente continue essa conversa no melhor café do campus que nós vamos descer lá embaixo agora muito obrigado parabéns aos palestrantes obrigado obrigado obrigado